E aí Estou aqui Tu me convidou? Te convidei E agora aqui? É, eu acho que deu certo, velho Deu certo? Teste aí, cara Te convidei, ó Já eu tô olhando aqui e tá aparecendo a imagem Aceitei, aceitei Só acho que o vídeo não tá muito bom, não O vídeo tá como? Aquela TV também, mas essa TV é foda, velho Deixa eu ver aqui, não Não é, o problema é que eu tô no Fairland Deixa eu abrir aqui, o meu PC Bora Acho que tá bom Tá bom, mano Tá bom, mano Tá travando um pouco a imagem É, dá umas leve travadas É, dá umas leve travadas Quanto... É... Bora lá Vou deixar em 30 mesmo Ataque duo Não dá pra jogar em FPP dessa porra não, né, macho? Vai dar sim Bora lá Bora lá Enfernizar a vida dos quatro Cantar squad? Com certeza Tu tá assistindo aí, André? Tu tá assistindo aí? Não, para aí Tô achando que a imagem tá travando Cara, ontem tava perfeita, velho Mas galera, tudo com esse chapéu, macho Tá vendo? Tá Tá travando pra caralho Que gatinho pra ti, ó What? Marca aí, André Vem aí no cantinho Só vai Tá o gente, viu? Tá o dois Mais dois com... Mais dois com a gente faz quatro Opa 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 O altar é isso Cara, lá na frente tem uma chuva de gente, velho Uma chuva de ser humaninhos Ó, e pegar uma foice Nós tomamos como de foice na mão Panelinha Capão, capão, capão Dá uma panelada de gente aqui, ó Já Pegou a arma, André? Peguei, QBZ Oh, louco Parabéns Hummm Colete dois, não Preciso de uma arma Eu tô com uma panela na mão, velho Tá com uma panela? Vou olhar naquelas casinhas ali, ó Já foi nessas aqui? Já Já safe, né, velho A safe tá longe, né? Tô contigo Tô contigo Não, mas tu aí é ligeirinho Aí a gente sai fora Aqui é rapidinho, mano Porta aberta aqui já, viu? Porta aberta? Já E o lesadão aqui Tá dentro da casa, hein? Vem comigo, vem comigo Vem comigo Calma, 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 calma Pega Fida mulete, ó Ninguém não, mano Vem, tem arma aqui Tô indo Também tem Vai pegar aí? Peguei Quer um 6x? Isso aí Aquele velho bilico Tapa 2 aqui Deixa eu Deixa eu Deixa eu Vem com a barra Você acha a barra que tem que se comer mesmo? o toque e aquela aquela capa 2 nessa casa aí já peguei já trocar que o meu é branco e aquela eu não sei como é que dá o nome cara empunhadura sei lá aquela paradinha lá que vermelhinha ela é muito boa velho tá com a md6 é certeza tem algo a me oferecer aí dá certo bora 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 tô aqui já ó é a live tá horrível a live tá péssima imagem tá uma desgrama temos que enfrentar aquela velha ponte tu pegou tu tem alguma laser é mira laser aí sobrando não luz não 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 cara sou bem sério pra ti a live tá uma bosta velho eu não entendo ontem tava perfeito uma perfeito perfeito imagem áudio quer dizer óbvio que eu configurei depois e hoje está se entravando preciso pegou pra pegar pra pegar não 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 eu não to usando não não pega pega tudo to indo cara eu acho que eu vou com essa bichinha aqui ó mano eu gostei dela pra caralho eu vou pôr na outra casa lá não colete doido aqui viu só achar um pente tendido aí de achei vambora 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 vamb Olha o jogo travou, beleza Não vejo ninguém na ponte Você não vai querer esperar não Pra ver onde é que fecha Ah, nós já estamos segredos, né Se quiser Capa dois aqui dentro Vamos ver aonde fechou Cachorro, hein Fechou, cachorro Fui na gente? Passar, bora? Agora Eu adoro me amar Precisa passar mesmo? Não, pode ir por lá Pode ir por aqui, ó Não, pode ir por lá Tem um 2x aqui dentro, ó 2x eu quero Tem que ir Precisa pegar essa ix que eu disse que ia te dar, macho Não pegando 4x Aqui, 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 ó Aqui, ó Não, o cara é 2x, é 2x E aí, ó Vem, aqui, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Obrigado.